Oi nenê, tudo bom? Bom dia, gente! Hoje é quarta? Estamos aqui na estação, vamos lá buscar a minha câmera Tava até comentando com vocês agora lá no Instagram, gente, parece que eu tô indo comprar uma câmera assim, pela primeira vez, que eu tô morrendo de saudade da minha bichinha, tô super ansiosa Tá muito frio, aí a gente tá aqui na estação agora esperando o trem pra ir lá pra... é Julie Preste, né, mãe? Julie Preste porque ela tá numa loja de concerto lá na Santa Efigênia E aí agora eu vou esperar o trem Aqui está a minha filha de volta, já fiz todos os testes, tudo bonitinho nela, graças a Deus Aí eles dão garantia, tudo bonitinho, né, ó Tá pegando normal E aí eu vou até mostrar pra vocês de novo o cartãozinho, peraí Ó, foi nesse lugar aqui que eu arrumei, gente, esse número que tá aqui de caneta, ele é WhatsApp Eu sei que tem bastante amiga youtuber também que me segue, então se um dia vocês precisarem de assistência pra câmera Então, tem esse lugar aqui com preço bem melhor que outros A gente vai almoçar, né, vida? Naquele mesmo lugar que a gente almoçou no dia que... que a gente comprou o meu negocinho de jogo Aí hoje... a gente ia pedir o mesmo contra-filá daquele dia, né, amor? Só que aí hoje é dia de feijoada, aí o Islas ficou com vontade Minha criancinha Aí a gente pediu uma e vai dividir Mais tarde Que saudade que é o tapa da minha câmera, gente Já tô gravando com ela agora, graças a Deus Agora a gente já chegou em casa, mas vamos sair de novo A gente vai levar lá no veterinário Ela não tem nada, a gente só vai levar mesmo pra, né, fazer um check-upzinho, tudo certinho Que precisa, né, ver também a questão da castração Uma vez que ela já é uma senhorinha, a gente vai conversar lá com a doutora Mas aí ela tem que fazer todos os exames pra poder ver a questão de castrar, né? A gente só vai comer aqui um negocinho Depois já pega ela e ir lá pro veterinário O Islas falou assim, filha, vamos passear Aquele próprio meme, sabe? Me chamaram pra passear Quando eu fui ver, era veterinário Bem isso, tadinha Alguns momentos depois O veterinário que a gente veio Ih, mamãe, é na avenida aqui Indo pro parque da cidade Pra quem é de Itapevi Aí eu passei naquela loja de coisinha de casa Que tem a de tudo Aquela ali, ó, do banner, tá vendo? Inclusive eu preciso vir gravar achadinho pra vocês, gente Que é uma loja muito legal Aí passei no hortifruti Achei muito barato, gente O brócolis tava R$5,99 Aí eu peguei dois brócolis O morango por R$7,99 E agora eu vou entrar aqui na Swift Pra dar uma olhadinha Nas carnes moída Carne moída Já chegamos em casa do veterinário Tomei meu banho Aí coloquei aqui roupinha de frio agora, né? Que tá muito gelado E eu vou lá na cozinha mostrar pra vocês As coisas que a gente comprou Porque ali na rua do Vete Igual eu mostrei pra vocês Tem um lugar que tem três lojas A loja de utilidade Um hortifruti E a Swift Aí eu acabei comprando coisa nas três lojas Vou mostrar pra vocês Lá na de tudo Eu comprei essa forminha aqui, ó Que eu e os duas estávamos querendo mesmo Uma forma pequenininha, sabe? Pra fazer coisas Tipo, ai, não precisa fazer uma forma grande de torta Querendo ou não Se a gente faz a massa pouca Ela fica achatada, né? Aí dá pra fazer pouquinha quantidade, ó Pão também, né? Essa forma, no caso, é mais de pão, né? Mas aí eu comprei com finalidade Pra fazer bolinho também Coisas em porção pequena Aí eu peguei outro rolo desse lavável Aqui de tirar pelinho O nosso, se eu não me engano A gente comprou no Armaris Fernanda Ele é da Betânia E esse daqui, ó É dessa marca Master Clean Mas acho que é tudo igual, sabe? Ele é lavável igual o outro Se eu usou Aí pra tirar o pelinho É só lavar e deixar secar Aí eu peguei também esses talheres lá, gente R$2,99 cada um Ele é da marca Original lá Eu peguei uma colher E um garfo Só pra eu fazer o teste Pra eu ver se eles vão enferrujar Porque eu tô acostumada com aqueles da Tramontina, né? Esses daqui Como é uma marca que eu não conheço Vai saber, né? Aí eu peguei pra experimentar Porque eu até comprei uns mais cedo Da Tramontina hoje Vou deixar Tem umas coisas pra eu mostrar pra vocês Num vídeo de comprinha pro lar Eu tô só esperando chegar Mais algumas coisas que eu comprei Mas aí essas daqui Eu já tô mostrando pra vocês Que eu vou fazer o teste Esses dois adaptadores aqui, ó Na verdade Eu peguei na Santa Efigênia Hoje de manhã Na hora que a gente foi buscar a minha câmera Foi R$5 cada um Mas é só pra mostrar pra vocês mesmo E aí lá no Outifruti Que é Nipo Nipo, se eu não me engano Eu peguei dois brócolis Gente, tava R$5,99 Uns brócolis gigantes, ó Bem grandões Aí eu peguei alface também Esse daqui que é Aquele outro tipo, sabe? Banana prata E aqui dois pezinhos de coentro Tava R$2,50 cada um Eles tão bem bonitos Grandes E uma caixinha de morango também Gente, olha esses morangos Que lindos Tava R$7,99 a caixinha Aí eu vou colocar aqui agora As coisas da Swift Pra vocês verem Esses quatro pacotinhos Foram na Swift Eu peguei dois desse De carne moída suína Eles tem 400 gramas Ó, esse aqui E esse Aí de carne também Eu peguei esse daqui Que é filé mignon suíno Em tiras Também tem 400 gramas Gente, eu sei que cada um Tava menos de R$15 Agora eu não lembro exatamente o preço Aí a polenta em palito Eu peguei pra quando a gente For fazer dieta livre, né? Tava R$7,90, gente Se eu não me engano Era R$7 e pouquinho Não chegou nem a R$8 Não sei se era R$90 Ou era R$99 Aí ela tem 600 gramas, ó Vai durar bastante Aí eu acho que dá pra fazer Na Airfryer, né? Normal Tudo que é assim Dá pra fazer na Airfryer, né? Mas aí essa daqui vai ficar Pra quando for fazer Refeição livre mesmo E ela é legal, ó Os ingredientes dela Não tem conservante É fubá de milho Água, óleo Sal e alho Só Não tem aquele monte de coisa, sabe? Vocês já ouviram aquele ditado Que quem tem mãe tem tudo? Olha o que que chegou aqui Vocês tão achando que é o quê? Um sapato? Uma roupa da Santa Mônica? Não, não, não Vou abrir pra vocês verem Minha mãe simplesmente me mandou no Uber Um pote de sopa Olha isso, gente Como ela Quem não gosta, desculpa, gente Mas nós amamos Eu e minha mãe, né? Que o Iso não gosta, não Olha só Ai, meu Deus Agora ressalva Ela falou que ia mandar num pote de sorvete Isso daqui não é pote de sorvete, não Tô brincando Ai, eu já vou até esquentar Tô aqui com o meu celular na página da Shopee Porque no vídeo da Vest Casa Que eu falei pra vocês Que eu não tava encontrando os lençóis Me indicaram a Marina Enxovais Me mandaram uma mensagem no Telegram No Telegram, não No Instagram Que eu ia escrever aqui E aí eu fui ver, gente Olha só Mesma estampa que eu quero, tá vendo? Tem a terracota Que é essa daqui Tem a rosinha Também E tem a rosa de coração Que é uma que eu acho muito fofa Essa daqui também, ó E aí, o que que acontece? A rosinha que é assim Pra quem acompanha aqui no canal Sabe que eu comprei uma da Pernambucanas, né? Eu queria lá na Vest Casa Se eu encontrasse o cobre-leito Mas lençol eu já tenho Então eu vou pôr aqui no meu carrinho Essa opção terracota linda Essa preta, assim Na verdade, essa daqui é azul Mas vocês sabem que eu tenho uma preta dessa, né? Que eu pedi na Shein E aí eu vou pegar essa E essa daqui Eu pensei nessa daqui também, ó Olha que linda Só que o que que acontece, gente? O Islas, ele solta tinta Sabe? Eu não sei o que que acontece Ele soa muito quando ele dorme E vai encardir tudo Tô sendo sincera com vocês Então eu acho melhor eu não pedir esse daqui, não E aí eu vou deixar o link pra vocês Desses itens aqui na descrição do vídeo, tá? Gente, eu tava olhando aqui os comentários E olha esse gifzinho É tipo um mini vídeo Que colocaram nas avaliações Ele não é branco Ele é cinza Vocês conseguem perceber? Fora que esse quarto tá lindo, né? Queria até saber quem é Pra ver se a pessoa tem Instagram Pra eu seguir Que coisa linda Agora eu fiquei na dúvida Se eu pego ele também ou não Tem um outro aqui Que botaram na avaliação do Do Terra Cota A moça falou até que postou No Instagram dela Mas eu não sei qual é, né? Porque aqui ela não deixou Olha que coisa mais linda, gente Essa cama posta que ela fez Ó Cara, perfeito, né? Ficou muito lindo A pessoa sabe fazer cama posta E o quarto também dela Muito bonito Mas aí eu não sei quem é O nome do usuário É TJ353 Não dá pra saber Infelizmente Se vocês aí souberem De quem é essa casinha aqui Me manda que eu quero Seguir essa moça, tá? E a outra também Ó, tá 89 cada um Esses daqui, gente É um trio Que vem as duas fronhas E um lençol sem elástico, tá? Aí tem a opção casal também Mas eu escolhi a Queen Porque eu gosto que o lençol Ficar um pouquinho maiorzinho Na minha cama Aí eu já botei aqui As duas no carrinho Vou selecionar Que tem umas outras coisinhas também Mas vão ser só essas duas Aí clica em continuar E tá aqui, ó Tá cobrando frete Mas eu acho que eu tenho cupom Deixa eu ver Tem, ó Frete grátis Foi? Foi, ó Zerou Então no total vai dar R$179,80 Eu vou fazer o pagamento aqui E aí quando chegar Eu mostro pra vocês A gente já tá aqui Se preparando pra dormir Já comi a sopinha da minha mãe Tava uma delícia Ontem eu saí com a minha mãe E com a minha irmã Lá pra ver de casa, né? Quando a gente tava voltando A gente passou no mercado A gente comprou umas coisas Pra fazer sopa E aí quando foi hoje A minha mãe fez sopa também Eu queria muito ter comido A sopa da minha irmã também Minha irmã cozinha muito bem Eu adoro a comida dela Mas aí eu comi sopa de mamãe Que também é uma delícia, né? E aí sobre as comprinhas Finalizei, tá? Fiz a compra dos lençóis Acabei que eu nem peguei Aquele cinzinho Vou ver depois Quando chegar Ver a qualidade e tal Tudo certinho Aí eu vejo se eu compro outro ou não Aí quando chegar Eu mostro certinho pra vocês, tá? Tá com programação de chegar Acho que até o dia 2 de agosto Se eu não me engano Eu acho que é aqui de São Paulo mesmo Porque normalmente Quando não é de São Paulo Demora até mais, né? Tomara que chegue antes E aí eu tô juntando Umas coisinhas que eu tô comprando Pra gravar um vídeo exclusivo Pra vocês de comprinha pro lar Que faz tempo que eu não faço, né? Aí acho que vai chegar Bem na época certa E também como vocês viram Eu tô muito feliz, gente Que eu tô de volta com a minha câmera Eu gravo, tipo assim 90% eu gravo com ela Só quando eu tô na rua Que eu fico com medo, assim De ficar saindo com ela muito Aí eu uso o celular Mas em casa, basicamente Acho que 100% das gravações Que são feitas em casa São com a câmera E além da questão da qualidade Pra mim, gente Faz muita falta Porque, por exemplo Pra gente que trabalha com o celular Às vezes eu preciso fazer algumas coisas Só que aí ao mesmo tempo Também eu preciso gravar Então como eu tava gravando, né? Enquanto eu não tava com ela Tava gravando com o celular Tava dando um trabalhinho Mas amei, né? Não tô reclamando Eu só tô explicando pra vocês Que com a câmera Fica 100% mais fácil Porque ela é exclusiva pra isso, né? Não empata meu celular Nas outras coisas que eu tenho que fazer Responder e-mail Responder mensagem também E a questão da qualidade também Que eu nem preciso falar nada E aí, graças a Deus Deu tudo certo Foi um pouquinho caro Nem sei se eu comentei aqui com vocês Ou se foi só lá no Instagram Mas o valor total, gente Ficou 980 Porque teve a questão do flex Eu não sei se é flex ou é flat Acho que é flex E também a questão da lente, né? Que a lente travou Sobre compensar ou não comprar outra Que já foi até motivo de debate Lá no Instagram As meninas me mandando mensagem Pra eu comprar outra Gente, uma câmera igual essa minha Que é a Mark II, né? Que é a geração anterior Porque hoje em dia já tem a Mark III É 5 mil reais Então eu paguei 980 pra consertar E agora ela tá aqui boazinha Valeu super a pena E vou parar de ciricutico De fogo no nariz E vou continuar com a minha bebezinha Mesmo que ela é maravilhosa E é isso, gente Eu vou finalizando o vídeo por aqui Porque agora a gente vai descansar Amanhã eu já inicio um novo vlog pra vocês Tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Deixa o seu like aí Antes de sair Não esquece Se inscreve aqui no canal também Se você ainda não for inscrito Tá bom? Que Deus te abençoe muito Muito, muito obrigada pela sua companhia Um beijinho Tchau 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 Tchau